Fala Ana Bob Guerreiro, sou do Piauí. Eu quero perguntar aqui uma coisa para o seu presidente Jair Bias Bolsonaro. Você falou que ia resolver a situação do Brasil, estamos encaminhando agora para dois anos, né? E aí o que acontece? Nada foi feito. Você sabe que tudo que você fez aí, os outros não concordam, porque você sabe que é do toma lá, da cá. Você tem consciência disso, que tem 27 anos de parlamentar. E eu queria perguntar uma coisa para você. Você vai ficar só nesse teatrinho aí? Vai resolver? Vai renunciar? E dêem uma resposta aí, seu presidente. Quem tem agora, eu não entendi nada. Você fala uma coisa, desfala uma coisa, não dá para entender. Pegou o versículo bíblico, as verdades, os bertará, sei o quê e nada. Só Miguel. Meu Deus.